Olá a todos, vamos para a resolução de um problema referente à aula de evaporação. É um problema que utiliza evaporador de duplo efeito em contracorrente. É um problema que está, nesse caso, teve uma leve adaptação do livro, do livro do Faust, é o exemplo 19.2. A alteração que eu fiz aqui não foi nada que vai modificar a resposta final de modo significativo. O que eu fiz aqui é que o problema original fornece pressões, onde com as pressões a gente determina as temperaturas correspondentes. E, nesse caso, eu já forneci diretamente temperaturas, que seria a temperatura do vapor saturado, que vai ser injetado no equipamento, e a temperatura no espaço de vapor, que também é obtida através da pressão, eu já forneci direto essa temperatura. E uma outra pequena diferença é que eu forneci valores exatos, e não valores fracionados, como o livro trabalha, mas são valores muito próximos aos valores do livro. São mantidas as concentrações, como no livro, 2% e 25%, a área a mesma, os coeficientes globais são os mesmos e o número de efeitos também, além da temperatura da alimentação. Bom, o que que fala o problema? No problema, a gente vai ter uma solução aquosa, com 2% de concentração em massa, que deve ser concentrada até 25%. No evaporador de duplo efeito, em contracorrente, com circulação forçada, 200 metros quadrados de área de troca térmica em cada efeito. Então, esse valor aqui não vai mudar. Esse valor, o equipamento está pronto já. São dados os coeficientes globais de transferência de calor em cada efeito, e é pedido a taxa de produção. A taxa de produção é referente ao concentrado final que a gente vai obter nesse equipamento. Sabe-se que a solução não possui elevação no ponto de ebulição significativo. Então, a gente vai trabalhar aqui com a solução com propriedades próximas às propriedades da água. Então, a alimentação entra a 30 graus e o vapor primário está a 165 graus Celsius. O espaço de vapor do segundo efeito é mantido a 39 graus. Então, o que a gente tem na prática? A gente tem o vapor saturado sendo alimentado no primeiro efeito, a alimentação sendo inserida no segundo efeito. Então, a gente vai ter primeiro e segundo efeito. É dada a temperatura T2, dentro do equipamento, 39 graus. A gente não sabe a temperatura T1, e aqui é a chave da questão. É determinar a temperatura mais próxima da temperatura exata para que a gente possa obter a resposta correta. Vapor saturado, entrando em uma serpentina, e é obtido uma corrente de produto L1 com uma concentração de 25%. A gente aqui tem os dados do problema. Esse equipamento é o equipamento que a gente já tem essa área de troca térmica no equipamento, 200 metros quadrados. A gente vai fazer aqui algumas considerações, que é a primeira de que o evaporador é adiabático, a gente não vai ter perdas de calor para o ambiente. A gente não tem elevação no ponto de ebulição. Com isso, a gente pode considerar a solução com as propriedades da água. A gente não tem equações, são fornecidas equações para que a gente determine as propriedades. Então, a gente pode diretamente determinar a partir das tabelas de propriedades da água e do vapor. E a gente também não sabe quanto que entra de alimentação e nem quanto que obtém de produto, que afinal é o que a gente quer definir. Então, vamos para uma base de cálculo. Eu vou usar a mesma base de cálculo que o livro utiliza. Então, o livro estabelece uma base de cálculo de 1.000 kg por hora de produto sendo obtido aqui em L1. Então, a gente vai considerar, a gente não está tratando de área aqui, não estamos considerando nada de área. A gente está apenas determinando que a gente vai obter 1.000 kg por hora de produto. Ah, mas o problema pede essa variável. Por que você já vai definir? Porque a gente precisa ter um pontapé inicial. Eu poderia estabelecer aqui uma base de cálculo para F também. E iria determinar um L1 com base no balanço de massa, daria no mesmo. A diferença é que a gente vai precisar dessa variável para calcular uma área genérica. E a partir dessa área, por proporção, a gente determina, por proporção através da área dada no problema, qual é a quantidade total de produto. A gente parte de um balanço global de componente. No primeiro efeito, o balanço global seria F, que está entrando, mais L1, é igual a L1X1 mais V1Y1, que é o que vai sair do produto, do equipamento. Obtemos uma alimentação de 12.500 kg por hora. Com base nesse valor de 1.000 kg por hora considerado, a gente já vai ter esse valor como valor ajustado, o valor final. O balanço global de massa fornece a quantidade de vapor que é gerada, 11.500 kg por hora. Então, a gente tem F, V e L1 definidos. Ainda não é a resposta final do problema. São balanços obtidos através de uma consideração inicial de que a gente vai obter 1.000 kg por hora de produto. A gente não sabe quanto está sendo gerado de vapor em cada efeito. Então, a gente pode partir de uma suposição inicial de que são geradas quantidades iguais de vapor. Então, V1 é igual a V2, que vai ser V dividido por 2. Então, aqui é a quantidade de vapor gerada em cada efeito. A gente vai precisar verificar. A gente está supondo que são geradas as mesmas quantidades de vapor. Com base nessa suposição, a gente pode fazer um balanço de massa no segundo efeito para obter L2 e, posteriormente, um balanço no primeiro efeito apenas para confirmar o valor inicial de L1 que a gente definiu. Então, nesses balanços, a gente vai obter L2 e L1, que já estão ok. Próxima etapa, calcular o decréscimo de temperatura. A gente sabe que ΔT é ΔT1 mais ΔT2. O problema dá Ts e dá T2. A gente não tem T1. ΔT1 é a variação de temperatura no primeiro efeito, que é Ts, temperatura do vapor saturado, menos T1, que a gente não sabe. ΔT2 é a variação de temperatura no segundo efeito, que vai ser T1, que é o vapor que sai do efeito 1 e que vai entrar no efeito 2 para gerar a evaporação, menos T2, que é a temperatura de saída das correntes do efeito 2. Com isso, a gente obtém o ΔT total de 126 graus Celsius. Esse valor não vai mudar. A gente sabe que o vapor entra a 165 e que é mantido dentro do equipamento 39 graus. Ou seja, as correntes que saem do equipamento também saem com 39 graus. Então, ΔT vai ser sempre 126 graus. Com base no ΔT total e nos coeficientes globais de transferência de calor em cada efeito, a gente determina uma projeção para ΔT1 e ΔT2. Se a gente for... A gente viu que ΔT é ΔT1 mais ΔT2. Isso aqui são projeções. A gente está fazendo uma estimativa. ΔT1 mais ΔT2 não pode ser diferente de 126. E a gente confirma isso. Está ok. Com base nisso, a gente vai determinar T1. Se a gente tem ΔT1 e a gente tem TS, automaticamente eu defino T1, 90,9 graus. E posso fazer a mesma análise para o segundo efeito para verificar que está o quê a temperatura de T2. Bateu a temperatura com que é dada no problema. Próxima etapa é realizar um balanço de energia. Para realizar um balanço de energia, nesse caso, eu utilizei as tabelas de propriedade do vapor. Então, cada corrente líquido ou vapor saturado ou vapor que vai ser utilizado como vapor primário, em cada temperatura a gente obtém as correspondentes entalpias na tabela de propriedades. Então, a gente tem aqui as entalpias. O que está de vermelho é o que não vai mudar, já que está baseado em uma temperatura dada no problema. O que está de azul é o que pode mudar se o valor de T1 não estiver ok. Então, tudo que está baseado em T1 pode ter alteração. Realizando um balanço de energia no primeiro efeito, a gente vai ter o quê? L2 que está saindo do primeiro efeito, ou melhor, do segundo efeito, e que vai alimentar o primeiro efeito, vezes a entalpia do líquido saturado, mais a quantidade de vapor que é injetada no equipamento, vezes a entalpia de vaporização, que a gente chama de HFGS, tem que ser igual a L1HL1, mais V1HV1. Substituindo os valores, a gente determina o valor de S, 7.061,9 kg por hora. A gente vai precisar fazer a verificação se esse valor está ok. E a gente faz isso comparando as áreas. Então, para calcular as áreas, a gente vai precisar fazer a verificação com base na taxa de transferência de calor gerada em cada efeito. Os coeficientes são dados e a gente tem um ΔT estimado para cada efeito. Preciso calcular Q1, Q.1 e Q.2. Então, no primeiro efeito, que é onde é alimentado o vapor, vai ser a taxa de transferência, é a vazão máscica de vapor, vezes a entalpia de vaporização correspondente. Isso fornece uma taxa de transferência de 4.050.195,8 watts. Em relação ao efeito 2, o vapor que vai ser utilizado como vapor primário vai ser V1, que sai do efeito 1. A taxa de transferência é o produto da vazão máscica vezes a entalpia de vaporização, que, nesse caso, vai ser a entalpia correspondente a esse vapor, entalpia de vaporização, na temperatura T1. Substituindo os valores e fazendo as correções aqui de unidades, a gente obtém Q.1 e Q.2. Substituindo os valores na equação de cada efeito para determinar a área, a gente obtém as duas áreas. A gente vai precisar agora verificar o erro dessas áreas. Qual é a diferença entre elas? se está com um erro muito grande, um erro superior a 10%. A gente sabe que quando as áreas, a área média, ela fica muito próxima das áreas calculadas, significa que a distribuição de temperatura nos equipamentos, em cada efeito, elas estão ok. E é isso que a gente vai verificar agora. Então, a área média vai ser A1 mais A2 dividido por 2, uma área média de 18,53 metros quadrados. A gente vai verificar o erro e a gente verifica aqui que o erro das áreas, da área 1 e área 2, é de 5,3% nos dois casos. Então, a gente tem aqui um erro muito pequeno. E se a gente tem um erro muito pequeno, um erro abaixo de 10%, a gente pode fazer a consideração de que as respostas estão ok. Significa o quê? que a gente pode tratar essa resposta, 18,53 metros quadrados, como a área que vai me garantir que eu, para obter 1.000 quilos por hora, eu preciso de 18,53 metros quadrados de área, considerando a temperatura T1 de 90,9 graus. em 200 metros, a gente vai ter, então, a correspondente L1 de 10.793,3 quilos por hora. Com base nesse erro aqui de percentual das áreas, a gente já poderia considerar esse aqui um valor plausível. Mas a gente pode, se a gente observar aqui, valores ainda podem se aproximar um pouco mais. até porque, proporcionalmente, a gente vai ter uma maior distância. Se a gente for converter em termos de proporção, a gente vai ter uma distância maior entre uma área e outra. A gente pode tentar aproximar ainda mais os valores dessa área, corrigindo a temperatura T1. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso ou estipulando aleatoriamente um valor de T1, ou a gente pode fazer a correção de T1, conforme feito, conforme indicado no problema de resolução para triplo efeito. Então, quem quiser considerar essa como resposta final, já poderia considerar. Mas eu vou resolver o problema, eu vou continuar o problema num outro vídeo, para que a gente faça essa avaliação mais criteriosa de T1. Então, aqui finaliza o problema.